E olha aí pessoal onde eu estou, estou aqui em casa, quase deitado em cima das lâmpadas aqui. E aí, sabe qual a melhor lâmpada aí para instalação do sistema solar? Então vamos estar falando aí, beleza? Então acompanha o canal. É isso aí, voltando aqui, aqui eu tenho uma lâmpada de 127, essa aqui é a tal da clandescente, florescente, isso aí, florescente. E aqui eu tenho uma lâmpada de LED, essa aqui que eu estou rodando, uma lâmpada de LED, exatamente. E aqui, detalhe, detalhe, essas lâmpadas são todas 127. Eu tenho uma caixa de lâmpada aqui, olha, aqui eu tenho uma caixa cheia de lâmpada de 127, cadê? Não, pera aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, mostrar bonitinho, pô. Aqui, olha, olha, está cheia de lâmpada, olha, tem uma caixa aqui que está bagulhada, mas tem um monte de lâmpada aqui dentro, olha isso aí, tem um monte de lâmpada aqui dentro. Que eu tirei, beleza? Tá bom, mulher, tá bom, eu sei que tem um monte de carregador ali também, a mulher está falando aqui, é o mulher que fala, gente. Ô, Deus amado, se não é uma mulher assim, vocês não tem não, né? Pois é, vou nem mostrar aqui não, senão vocês vão correr. É isso aí, olha só para vocês verem. Esse ventilador não fica quieto não, o ventilador. Olha só, olha aí para vocês verem. Então, vamos lá, eu tenho aqui três tipos de lâmpada. Então, uma é fluorescente, a outra é LED de 127 volts, todas duas 127 volts e a outra 2 volts. Qual o melhor? Vamos, vamos aí, vamos fazer uma análise. Vamos lá, vamos supor que você coloque as lâmpadas todas, 127 ou 220, igual geralmente é na casa de vocês. Não sei se é 127, 220, 110, por aí vai. Vamos supor que é 110, 127. Vou botar meu exemplo, que é o exemplo da minha região aqui, que é 127. Vamos supor que eu já tenho um sistema off-grid e eu quero aqui, pô, eu vou colocar as minhas lâmpadas, vou deixar minhas lâmpadas tudo aqui ligado, 127, direto. E aí o que acontece? Vou até acender a minha lâmpada aqui, ó. Vou acender aqui, ó. Acendi, acendi. E aí o que acontece? Vai lá, vai lá e falta energia, acaba, acaba a bateria do seu inversor. Automaticamente você vai ficar doido, você vai ficar no escuro, sua esposa vai ficar no escuro. Se você não tiver em casa, todo mundo vai ficar no escuro que não vai saber mexer no sistema. E é isso aí, entendeu? E eu tô falando no 127, tô falando no 127, com essa lâmpada, mesmo no centro do lâmpada de LED. Se der qualquer problema no seu inversor, você vai ficar sem iluminação. Sem, sem, sem iluminação, você vai ficar boleto, blu, iluminação. Vamos lá. Se faltar energia aqui, desligar o inversor, dar uma sobrecarga, qualquer coisa, vai ficar sem energia. Na 12V, mesmo se você desligar aqui o inversor, vai tá tendo energia. E mesmo que suas baterias estejam em 11.9, 11.6, 11.8, você pode sim continuar ligado. A sua bateria 24 horas, você pode. Entendeu? Não tem problema algum. Você não vai ficar no escuro, meu amigo, entendeu? Então, ou seja, é a mesma coisa de você tá pegando a sua iluminação lâmpada aí de 127, igual é geralmente na sua casa aí, 220, não sei qual o tipo de, 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 tensão. É, tensão, qual o tipo de tensão é? Aí você vai lá, aí acaba a energia da sua concessionária. Você vai ficar no quê? No escuro, você vai ficar no escuro. Já com a lâmpada de 12V, você não vai ficar no escuro, porque vai tá diretamente da bateria. E mesmo que desligue, dê pau, ou desarme, alguma coisa, você desliga, abaixou a bateria que você vai lá desligar, vai continuar a energia da concessionária, da, da, da lâmpada. A não ser que faça uma troca do inversor pra concessionária. Mas mesmo assim, faltou a energia, em qualquer âmbito você vai ficar sem energia. O bom, na minha opinião, quer um conselho? Usando 12V, né? Esse vídeo é um pedido do nosso amigo Paraíba aí. Um abraço, Paraíba. Obrigado aí, beleza? Então, ou seja, na minha opinião, o melhor seria 12V, você usar a lâmpada 12V. Olha só pra vocês verem. Eu vou fazer aqui um teste aqui, ó. Tá a iluminação aqui. Se eu vir aqui, ó, se eu vir aqui no meu sistema e desligar o inversor, repara que a Vitorinho tá ligou. Se eu desligar, ó, parou o ventilador de rodar aqui, o revestidor velho, e ó a iluminação. Tá aí. Tá funcionando. Eu posso ir lá e desligar lá da concessionária que tá funcionando, porque tá aqui, ó o fio. Ó o fio aqui, ó. Fio garrado, tá direto na bateria, entendeu? Então, ou seja, o melhor, melhor, na minha opinião, o melhor, e eu recomendo a vocês, 12V. Use 12V, use a também da bateria, beleza? Vocês vão ter iluminação aí, pro resto da vida vocês. E quando tiver carrega na bateria, vocês vão ter. Aí, eu não sei se você deixar a bateria morrer, estragar, aí é outro que entra. Mas você coloca outra bateria e o pau quebra. Um abraço e obrigado a todos vocês. Já deixa aquele like aí, beleza? Um comentário que vocês achou. E até o próximo vídeo. Um abraço!